Música Olá meninas e meninos, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a minha rotina da manhã Então vamos lá, vem comigo! Música Música Meninas, agora eu vou escolher o meu look Hoje depois da gravação eu vou sair com o Fer E a gente não sabe direito onde a gente vai Se eu preciso de alguma coisa um pouco mais desposada Uma coisa um pouco mais diferente Aí a gente tem opções Só que eu fico apaixonada por esse vestido aqui E por que? Realça o meu decote Tem meu corpo um pouco mais desenhado e mais delineado E é isso, vem comigo! Meninas, resolvi mudar meu vestido Porque eu comi coxinha no final de semana e não comi direito Então esse aqui é o vestido que eu escolhi agora É um vestido todo fraco O Fer, para de ser pai cachorro Para de filmar assim por baixo Então é esse, agora eu vou escolher um sapato Pra combinar com esse meu vestidinho Ah gente, vocês descobriram o meu esconderijo Mas eu gosto de falar Eu aguardo aqui porque o Fer adora roubar Todos os meus tic tacs Safadinho da Nathina Agora eu vou continuar me arrumando Vou fazer minha make E vocês vão acompanhar tudinho comigo Gente, agora eu vou fazer uma make Que hoje de noite eu e o Fer A gente vai para um jantar super romântico E aí eu vou ensinar vocês agora Como a gente vai fazer todo esse processo Dessa make maravilhosa Ó, agora eu tô passando blush E não precisa ter medo, gente Tem que usar mesmo A gente tá aqui na vida pra usar Passa bastante Eu tô usando esse aqui que é meio salmãozinho É uma coisinha um pouco diferente Essa cor aqui Pô, haha, desgracinha Aí vocês podem olhar e falar assim Nossa, Tassi, o que aconteceu com o seu rosto? Por que que tá assim? Gente, é moda A gente tem que criar tendências Isso aqui é muito usado hoje em dia em Paris Ó, vocês podem perceber que tem um pouquinho de pelo Em torno de mim E você fala de novo assim Tassi, o que aconteceu? Eu te falo, gente, moda também Então releva Ó, eu não sei onde tá o negocinho De esponjinha A gente passa com o dedo Ó, eu vou passar só aqui Eu tenho uma coisa Eu tenho um leve problema com meu nariz Eu gosto um pouco de afinar meu nariz Aí você fala assim Nossa, Tassi, você não gosta do seu nariz? O seu nariz é perfeito Eu falo pra você assim Eu não gosto do meu nariz O meu nariz é um pouquinho perfeito É um pouquinho perfeito Mas eu gosto de deixar fino Então você sempre passa no centro Pra deixar afinado Percebem como fica? Só não fica pro inverso Eu faço a de vocês também Agora o batom que eu vou passar, gente É um batom que tem uma cor rosa É um rosa, tipo, rosa super diferente Que é esse daqui É o rosa que eu chamo de... O nome desse batom eu chamo de... Antônio Que é o nome que eu dei pro batom Aí a gente tem que... Ele é líquido Eu pensei que fosse um batom desnormal Mas ele é líquido A gente... Eu sempre, pelo menos, começo a passar Do canto pro meio, né? Que a gente desenvolve essa técnica Então, ó... Do canto pro meio Do canto pro meio E é legal ter essa boca de peixe Que a boca de peixe ajuda no... Ó... Ó... Aí vocês percebem que eu sou boa mesmo Porque eu faço tudo de uma vez só Então o segredo realmente É você ter cuidado com essa coisa Quando você for Faça mesmo com cuidado Amor, amor Seu dente tá sujo Seu suja um pouco o dente O dente? É um pouquinho só Tá na... Para, Fer Ai, credo Tá bonita E é até uma coisa muito comigo, gente Que sempre que eu tô fazendo a make Eu gosto de tos Eu gosto de balinha A tic tac Amo Preferida E, ó... Só concluindo A gente já fez uma make Que tem uma coisa um pouco mais europeia, né? Agora o que a gente tá trazendo mesmo pra gente É pra finalizar o delineador O delineador você tem que tomar muito cuidado Porque você passa primeiro Ó... Opa! Pegou no olho, gente É normal Ó... 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 Ai, que linda tá assim... É... Leal... Pegou no olho também, gente Cuidado Ó... 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 E sempre levo também um tic tac Uma caixinha de tic tac comigo O que que tem na minha bolsa? Você tá pegando o meu? Não! Tô bom! O que? Ah... Que eu tô até preocupada Meu... Ah... Tá com vida Vida! 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 Você tá usando a minha roupa É minha! Você fica sabendo que esse batom é 24 horas Você vai embora... Sério? 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 É sério? Vai ficar três dias... Se você passou faz muito tempo... Eu tomo umas três... Três dias... Júri... Não, gente... Desculpa qualquer coisa... Eu saio com minha roupa... Eu vou no banheiro rapidinho Só pra... Enfim... Só pra tirar um batom... Aham... Sei... Fê... Magoado, hein? Não, não tem nada... Que vida! Que vida! Que vida! Ó... Deixa eu falar... Estamos participando juntos desse vídeo... Eu também vou invadir canais... E eu vou lá e vou levar todos os tic tacs embora... Porque tu tá levando todos os tic tacs... Ai... Ó... Essa aqui é a melhor, gente... A mais incrível... Que essa aqui... Teve no meu canal... Eu tô comendo meu chão... 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 Ele tá levando todos... É sério... Esse... Como te gusta... Frutas como te gusta... Teve no meu canal... Como te gusta... Como te gusta... A tic tac passou em mim... Então... Se você já teve no seu canal... Você já ganhou... Você já comeu... Isso é meu... Tá... A gente já... Eu não acredito que até a Babalu... Tá aqui... Filha... Filha... Não... Filha... 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 Ela também não é toda essa invasão... Deixa eu falar... Eu espero que vocês tenham gostado da invasão tic tac... Ficou um pouco nervosa... Por quê? Com esse bastou... Com esse iluminado aqui em cima do olho... Pra dar... Do nariz... Pra dar aquela finadinha... Eu entendo... Entendo... E agora... Eu já vou dando tchau... Porque eu vou invadir outro canal... E comenta aqui embaixo... Qual vocês acham... E você queridinha... Vai finalizar o vídeo... Não invadir... Vai até o final... Tá bom... O Polaro invadiu o meu também... Passa lá... Então gente... É isso... Beijo... Se inscreve no canal... Deixa seu like... É fervida... Então é isso... Comenta aqui quem você acha que eu vou invadir o próximo... E eu na verdade sou ela... E é isso... É... Tchau... Eu vou levar embora... Deu... Obrigada... Eu... Olá... Tudo bem... Meninas... Meninos... Meninos... Gente... Por que eu topei fazer isso? Meninas... Agora... Desculpa... Errei tudo... Vai de novo... Ai que louca... Pode ir... Pode ir... Ai porra... Não pode falar porra né... Não... Vai ficando bom isso aqui? Não... Não...